Eu sou o Vlad Oliver, bom, para vocês darem uma olhada aqui, eu fiz questão de trazer a nossa amiga Vivian aqui para o Blender, para vocês verem, vejam, isso aqui, esta maluquice aqui é o rig dela, ok, vejam como o rig dela é uma loucura, eu não ajustei, deveria ter ajustado, eles estão parecendo uma árvore de Natal, mas enfim, eu estou procurando trazer a Vivian para cá, única e exclusivamente para a gente estudar textura, então eu não estava muito preocupado com o fato de que vou trazê-la de forma meio esquisita aqui, bom, Body, Face, Fit, cada um tem seu grupo aqui, e vejam, este grupo tem isto aqui, Face Load de 0, Face Load 1, ok, se eu clicar nisso aqui, GX, vejam o seguinte, isso aqui é o G1, Face Load 2, GX, este aqui é o G2, e assim por diante, cada um desses, cada cabeça dessa contém, GX, uma divisão diferente, porque esta é a tônica, é GX, esta é a tônica do, parecendo uma capa de disco do Queen, né, GX, aqui, GX, aqui, vejam só, isso aqui é uma confusão, se vocês querem saber, GX, isso aqui é o seguinte, quanto mais longe você está lá no Unreal, mais o cálculo fica debilitado, ok, vejam, Edit Mode, e você vai perdendo a resolução até ter a resolução máxima dela aqui, isso aqui é muito, mas muito mesmo, é, deixa eu dar um, eu sempre venho aqui, é, Twister Quadro, pra gente limpar um pouco a área, ok, pra gente ir vendo a malha, a malha diz muito simples até muito complexo, dependendo da distância em que você estiver do teu, enfim, né, do teu projeto aqui, etc, etc, etc. O que eu vim fazer aqui é tentar estudar o olho, o olho da nossa amiguinha, e isso aqui é difícil pra caramba o eixo, vocês querem saber, ok, não é uma coisa fácil, Ctrl L, Delete, fez, vou deletar a cabeça principal, ok, pra vocês verem, aqui estão algumas coisas que eu não quero, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar isso aqui, deixa eu ver, Ctrl L, isso aqui é a parte frontal do olho, e o olho tem outra coisa aqui, Ctrl L, ele tem uma parte de fundo, que eu não sei se isso aqui é um troço que mereceria ser, vejam só, acabei de dar um, opa, olha, uma das coisas que tá acontecendo aqui, que é grave, se vocês querem saber, vejam, ela tá, ela tá, ele tá com um problema, tá gerando problemas aqui, opa, é, Ctrl, Ctrl I, de Invert, Ctrl I, Delete, vamos deletar todas as faces aqui, até logo, né, eu acho que eu podia ir deletando tudo aqui, né, do face zero, Delete, 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 e assim por diante eu vou deletar é tudo logo, né, Delete, 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 aqui, Delete Hierarch, Delete Hierarch, a gente vai ficar só com, opa, vejam que problema, né, o torso ele não pode ter, enfim, né, eu ainda preciso vir aqui, acho que é Object, é, cara, isso aqui é muito louco, muito louco, Alt P, Alt P, Clear and Keep Transformation, agora acho que a gente pode ir tirando o torso aqui, Delete Hierarch, ficar só com face, Delete Hierarch, body, Delete Hierarch, delete, só com face, zero, um, que é isso aqui, bom, isso aqui é um olho com algumas coisas que eu não quero ver, é, como por exemplo, o seguinte, deixa eu ver aqui, ó, este monte de, de, é, stripes, esses stripes aqui na verdade eles são, é, os, deixa eu ver, L, 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 L aqui, L, 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 não, Shift, 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 Shift e Ctrl L, ok, ok, acho que para mim parece que isso aqui é isso, Ctrl Invert, Delete, face, eu vou ficar só com o olho, com três elementos básicos, este aqui, Ctrl L, ele é a parte frontal do olho, este aqui, Ctrl L, ele é o globo ocular propriamente dito, G, ok, e tem a parte de fundo de olho, eu deveria manter os três separados, se vocês querem saber, então Ctrl L, Mesh, Separate, Selection, ok, isso aqui vai ser o face 01, Ctrl L, Mesh, Separate, Selection, este aqui vai ser o face 02 e o face 0, esta parte de trás aqui, Edit Object Mode, bom, o que fazer isso aqui, então eu vou chamar aqui, é, é, vive, vive, ai, é, back, ok, vive, ai, back, esse aqui é o, vive, ai, ball, ball, e esse aqui é o, Ctrl V, vive, ai, o que, vive, ai, isso aqui é um, é uma pelinha, né, é uma película, vive, ai, ó, caspita, Ctrl V, vive, ai, é, acho que é de Raphner, eu não sei, eu esqueci, sinceramente, me desculpem, eu esqueci, como é que é o nome dessa porra aqui, vive, ai, é, ai, over, vive, ai, over, sobre o olho, mais ou menos sobre, né, acima do olho, enfim, essas coisas aqui, eu gostaria imensamente de saber se elas têm, primeiro, é, vamos vir aqui, vamos ver o seguinte, vamos colocar isso aqui em 0, 0, 0, opa, esse aqui, 0, 0, 0, 0, ok, e ai, opa, mais um espaço aqui, fogo, né, onde está o 0, 0, 0, foi para onde? Aqui, vejam só, aqui, eu queria saber disso, porque isso aqui deve ter uma altura, e eu não sei que altura é, mas olha o scale disso aqui, cara, então, nós vamos fazer, vamos fazer as coisas devidas, object, apply, all transforms, aqui, object, apply, all transforms, e aqui, object, apply, all transforms, e os três, eles vão ter, offset origin, origin to 3D cursor, object, set origin, origin to 3D cursor, e object, set origin, origin to 3D cursor, ou seja, se você manda isso aqui lá para o Unreal, você precisa que seja em 3D cursor, precisa que seja dessa maneira aqui, bom, para quem não entendeu nada até o momento, na dica de nada, deixa eu ver, é bem possível que a gente faça o seguinte, vejam, eu não quero mexer nesses três objetos, eu vou dar um shift D, shift D, vou dar um menos 1 aqui, vejam, menos 1, ou seja, menos 1 e 1, cadê menos 1 na outra bola? o inferno, o inferno, menos 1, e o over 1, mas eu vou colocar menos 1, aí vocês vão perguntar, por que você não deu 1, porque não sei o que, não sei o que lá, vejam, VVI back, é back, troço L, e esse aqui é o R, este aqui, VVI ball, é, not L, e VVI ball, not R, e assim por diante, nós teremos o olho direito e o olho esquerdo, not L, e esse aqui, not R, ok? Isso aqui é o seguinte, esses dois olhinhos aqui, eu não sei, vou falar FI, eu sei VVI, como é que ele vai salvar, como é que eu vou salvar essa tralha aqui, eu vou salvar essa tralha como, é, TRISI, vejam só, TRISI base twice trace, TRISI base twice trace, vocês já viram que eu já andei estudando essa porra aqui, né? O que eu queria saber é o seguinte, agora vamos no UV editing, no UV editing é um problema, onde é que vocês estão? Então, é, aqui, Q, é, sem o L, vou usar o que sem o L, ele volta lá para o mesmo lugar, né? Eu queria ter um enquadramento mais, mais, mais versátil dessa bosta aqui, edit mode, object mode, vamos lá, object, edit mode, tá? Isso aqui é uma corda inteira, é lateral, hum, isso aqui é um problema, né? Vamos ver o que é o que aqui, object edit mode, tá? Isso aqui é só frontal, e isso aqui, quer ver? Eu aposto, nem precisa ir muito longe, eu aposto que isso aqui é um trocinho aqui no cantinho, quer ver? Object edit mode, a batata que é. Por que que eu apostei? Porque muita gente usa o olho dessa maneira, object edit mode, tá? Veja, o olho grande aqui e o fundinho pequenininho lá, isso aqui é no vermelho, isso aqui é na base do olho, isso aqui é de lei, tá? Já aprendi que tem essa cara aqui. Bom, esse olho, eu pretenderia primeiro colocá-lo na Trees, ok? Isso aqui já estou em 10.58, file, save as, save as, aqui, base 3, eu vou colocar esse olho na Trees, vamos ver aqui. O que está acontecendo é o seguinte, não sei se vocês estão vendo, mas eu estou com o Blender 2.92 aqui, porque o 3.10 travou de um jeito, mas de um jeito que ele jamais extravaria. eu não entendi, cara, sinceramente não entendi como ele deu a travada que eu precisei chamar de volta e trabalhando exatamente em cima deste olho aqui. Então eu fui obrigado a salvá-lo aqui. Bom, ou trabalhá-lo no 2.92 e não no 3.10. Nós vamos voltar para o 3.10, onde vocês vão ver o que a gente vai fazer. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. É isso.